Música Boa tarde, meu nome é Francisca, mais conhecida como Fran, trabalho na Biblioteca Raimundo de Menezes há 39 anos. Eu fui uma das fundadoras como funcionária, ajudei a princípio, simplesmente montar a biblioteca, colocar os livros na estante. Mas eu terminei ficando, né? Aí fiz concurso, curso público, já fui várias vezes participar de várias atividades da biblioteca, dentro dela atender público, viu muita atividade. A priori eu fiquei assim só para ficar participando de alguma coisa, mas fui ficando, fui ficando. E agora estou aqui, já se preparando para a aposentadoria que já foi pedido. Então eu acompanhei todas as mudanças da biblioteca relacionadas a prédios. Acompanhei hoje, posso falar que é quatro, cinco endereços que eu participei, que trabalhei. Gosto muito do que eu faço, adoro o meu trabalho, participo de tudo que eu sou convidada, colaborando com a biblioteca. E assim, estou muito feliz, muito, por ter participado e um pouquinho triste por aposentar pelo meu trabalho. Mas há necessidade, eu estou muito bem, em um bom momento da minha vida. E estou aqui, tranquila, tranquila e certa do meu dever cumprido. Música Me chamo Cleide, sou bibliotecária, ingressei no serviço público há 10 anos e trabalho na Biblioteca Raimundo de Menezes há quase 3 anos. Em 12 de julho de 2019, a Biblioteca Raimundo de Menezes completou 39 anos. E ao longo do tempo, pudemos perceber que a biblioteca passou por várias transformações. Inclusive, passando da cultura do silêncio para um ambiente mais dinâmico e interativo. Procuramos oferecer programação cultural diversificada, oficinas, contação de histórias, circo, teatro, música e saraus. Para todas as idades, desde crianças, jovens, adultos e para a terceira idade também. Para que a comunidade se sinta acolhida e participe das nossas programações. Música Olá, me chamo Sara, sou jovem monitora aqui da Biblioteca Raimundo de Menezes há 2 anos. A minha relação com a Biblioteca é desde quando eu era criança praticamente. Ela se situava na Avenida Marechal Tito, onde eu fazia pesquisa junto com as minhas irmãs e frequentava também como casa de cultura. Eu mudei para o bairro de Hermelino Matarazzo, mori lá há 4 anos. E depois eu retornei aqui para o bairro de São Miguel, onde eu continuo a frequentar a Biblioteca. E sou uma frequentadora assídua. Eu moro aqui no bairro de São Miguel Paulista, no total 24 anos. A minha relação com a Biblioteca Raimundo de Menezes é uma relação de aconchego, de familiaridade. Não só por atuar como jovem monitora, na qual eu exerço algumas atividades, como mediação de história, contação. E outras atividades com relação ao público, com atendimento, pesquisas. Mas onde eu também me sinto à vontade para fazer essas pesquisas individuais. E principalmente para fazer minhas leituras, pesquisando meus autores, pesquisando livros, na quais eu gosto muito. Mas principalmente porque eu me sinto mais segura para isso. É um lugar onde me dá essa segurança. Então, sinto como uma relação com as pessoas aqui, com os funcionários da Biblioteca, é uma relação de familiaridade. Elas me dão essa segurança. Eu tenho muito carinho por esse espaço. Já estou aqui há dois anos e esses dois anos eu vou levar uma bagagem maravilhosa, incrível, que eu aprendi com todas elas e, principalmente, com a vivência também dos leitores. Enfim, é um lugar onde eu me sinto muito segura. Boa tarde, meu nome é Ilhanil de Alves Freires de Farias. Eu trabalho aqui na Biblioteca Raimundo de Menezes há 23 anos. Tenho acompanhado alguns processos, como transferência, mudança da Marechal Tito para a Avenida Nordestina. Também passei pelo processo de informatização e também já estou próxima a me aposentar. A Biblioteca, para mim, é um lugar maravilhoso, um lugar de conhecimento, descoberta. É a que você está sempre aprendendo. Você nunca pode achar que aprendeu, que sabe, porque sempre tem algo diferente para você estar se renovando. Então, a Biblioteca Raimundo de Menezes, para mim, é onde eu morei praticamente há 23 anos, é um lugar de conhecimento. É maravilhoso, é de amor, é carinho, é tudo para mim. Boa tarde, eu sou Joanita Pereira dos Anjos, trabalho na Biblioteca, mais ou menos há 28 anos. Primeiro eu fui na Marechal Tito, como lá entrou em reforma, eu vim para cá. O que eu queria mesmo era ficar aqui em São Miguel. Aqui eu passei pela Piris do Rio, na Biblioteca Piris do Rio, depois fomos lá para a Marechal Tito, depois na Marechal Tito nós viemos para cá. Na Marechal Tito nós ficamos mais ou menos 15 anos. Lá era muito leitor, a gente tinha muito movimento, que na época não tinha ainda a internet, nem a tecnologia. Então, nesse tempo também nós lutamos muito para ter um prédio próprio, né, que nós temos o terreno, só falta o prédio próprio da biblioteca, que a Elisa e outras pessoas fizam muito abaixo-assinado e depois viemos para cá. Aqui também aconteceu a internet, né, que foi o sistema, mudou o sistema, que antigamente o sistema era manual, e depois o sistema começou a ser, né, o sistema foi informatizado e demorou um tempo para até fazer a informatização. Enquanto isso a gente também tinha bastante movimento, mas conforme a tecnologia foi avançando, agora muita gente tem computador em casa e procura um pouco a biblioteca, mas ainda nós temos muitos nossos leitores, ainda que são assíduos, né, que eles vêm sempre ler, levam livro emprestado, só que agora o sistema é tecnológico, o papel a gente já quase não usa mais. E aqui nós fizemos, a gente faz muita programação também, porque quando eu era lá na Marechal Tito, lá tinha a biblioteca e em cima tinha a Casa de Cultura. Agora a gente, depois a Casa de Cultura foi embora, ficou só a biblioteca. E a gente faz também, agora faz eventos, assim, de contação de história, e meu relacionamento com a biblioteca é de amor, né. Eu vim, ia procurar outra área, mas quando eu cheguei aqui eu me apaixonei, porque eu sempre gostei muito de livros e gosto de atender o público, gosto de trabalhar com o público, gosto de mostrar as novidades que a biblioteca tem, né. E eu gosto muito daqui também. Eu já estou fazendo 28 anos. Minha relação com a biblioteca, com os companheiros de trabalho e com o público em geral é de amor. Boa tarde, meu nome é Elias, eu tenho 46 anos, sou morador de Itaim Paulista e conheci a biblioteca já faz mais ou menos um ano. Na verdade, meus filhos estudam aqui no Colégio Adventista, aqui em São Miguel, e como eu estou desempregado, para mim sair daqui da escola, voltar para Itaim Paulista e ter que retornar, gastaria muito combustível, então eu precisaria economizar o máximo. Então, eu buscando o lugar onde eu pudesse ficar durante as quatro horas que eles estivessem na escola, eu busquei no Google e acabei encontrando aqui, perto da escola deles, essa biblioteca. Vim conhecer, gostei do espaço e desde então eu fico aqui, eu trago eles para a escola e no período que eles estão na escola eu aproveito para ficar aqui estudando, adquirindo conhecimento. Na época eu estava estudando para concursos públicos, então esse foi um ótimo espaço que eu encontrei. Privacidade, uma conexão com a internet, pudesse ligar meu computador e pudesse estar estudando. E foi assim que, durante esse um ano e até hoje, eu continuo frequentando aqui essa biblioteca em São Miguel. E é isso, esse é o meu relacionamento com a biblioteca Raimundo de Menezes, em Paz. E é isso, esse é o meu relacionamento com a biblioteca Raimundo de Menezes. E é isso, esse é o meu relacionamento com a biblioteca Raimundo de Menezes.